No estado de Minas Gerais, a Prefeitura de Acaiaca anunciou a abertura de inscrições para um novo concurso público, organizado pela Fundep, que tem como objetivo preencher 40 vagas, destinadas a candidatos com ensino fundamental completo e incompleto, médio, técnico e superior. Os interessados podem se inscrever no período do dia 17 de outubro de 2022 até o dia 25 de novembro do mesmo ano, no site da organizadora. A inscrição só será validada mediante pagamento de taxa no valor, que varia de R$ 40 a R$ 100. O prazo de validade do presente concurso público será de dois anos, contado da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital completo e material para todos os cargos deste concurso.